Olá a todos, meu nome é Natália Santos, sou docente do Politécnico de Liria, nomeadamente na Escola de Superturismo e Tecnologia do Mário em Penichium, sou docente de língua estrangeira, de alemão e espanhol, utilizo ferramenta H5P desde o ano passado, utilizo sobretudo como forma de dinamizar a aula, utilizo a ferramenta H5P esporadicamente para fazer algum quiz, algum jogo de memória, para adquirir vocabulário, sobretudo nos níveis iniciais, mas também utilizo nos níveis avançados para adquirir alguns conceitos, através também do H5P. Desenvolvi os últimos dois semestres sobretudo a ferramenta H5P, no sentido de que fosse uma ferramenta útil para os estudantes, nomeadamente para perceber se num trabalho prático, o público esteve atento ou não. Então a ferramenta foi, basicamente os alunos é que criavam a atividade e no final da sua apresentação fariam 3 ou 4 jogos, jogos de memória, poderiam ser quiz, verdadeiros ou falsos, e eventualmente se utilizassem o vídeo também poderiam fazer algumas questões diretamente no vídeo. Portanto, parava-se o vídeo e automaticamente saía uma questão, ou uma pergunta de verdadeira ou falsa, ou uma pergunta de opção múltipla, por exemplo. O H5P para mim é uma mais-valia neste sentido, não o utilizo todos os dias, mas de uma forma esporádica para dinamizar a sala de aula, mas também pode ser utilizada fora da sala de aula. No que diz respeito à criação de atividades no H5P, requer realmente algum tempo, o que eu aconselho muitas vezes é aproveitar uma atividade já feita, fazer o download dessa atividade, por exemplo, fazer as alterações que queremos fazer, e após isso então fazer o upload dessa atividade nova que nós criamos, e podemos partilhá-la através de um link, ou partilhar o fecheiro, ou utilizar então a plataforma Moodle, que está à nossa disposição enquanto docentes, e o aluno a qualquer altura, dentro ou fora da sala de aula, poderá utilizá-la. Espero ter ajudado. Um resto de bom dia!